que passa do Lula, investigações de corrupção, ele foi preso por condenações ligadas à corrupção, corrupção do seu governo, corrupção do seu partido, com delações premiadas, com dinheiro devolvido, ficou 580 dias na prisão, pelo devido processo legal, o seu processo foi revisto, ele não foi inocentado, mas o seu processo foi revisto, tudo isso dentro de uma democracia, inclusive ele também na democracia brasileira, ele fala da anistia ou não ao Bolsonaro e tudo mais, então é assim, a incongruência e as discrepâncias do presidente Lula. Mas não foram vocês que começaram, o Bonner, o babaca da Globo disse, Lula, você foi inocentado, não foi inocentado, e agora a mídia está dizendo que não foi, peraí, vocês estão ficando maluco, vocês falaram que tinha sido inocentado, agora vocês falam a verdade? É apenas para apontar... Olha aqui, preste atenção. A minha participação aqui é apenas para apontar a incoerência, uma incoerência absurda que hoje berou a misoginia, no caso da fala do presidente Lula, se referir a uma candidata que é uma mulher que foi banida do processo sem nenhuma explicação, e aí ele vira e fala assim, em vez de ficar chorando, quer dizer, é um desrespeito a toda a simbologia do que é a Marina Corina, e não importa que é a Marina Corina, o que importa é a democracia que não existe na Venezuela, essa é a contradição, a contradição de dizer assim, olha, desde que seja um candidato, que não diga o que quiser, porque afinal de contas, numa democracia relativa, como o presidente Lula já disse, que democracia é relativo, né, é um valor relativo, então assim, na democracia relativa da Venezuela, qualquer um pode ser candidato, desde que não diga exatamente o que quer fazer, né, especialmente se quiser ir contra a ditadura que está na Venezuela há 20 anos, e eu fico me perguntando... Aqui a gente tem que parar e falar, peraí, no dia das mulheres chamaram o Lula de misógino? Oi? Oi? Você que fez o L? Mulheres que fizeram o L? De acordo com o Lula, vocês têm que parar de reclamar e chorar. O mesmo Lula que disse que não é para bater mulher dentro de casa, fora tudo bem, pode bater no mulher em outros lugares, mas dentro de casa não. O mesmo Lula, faz o L aí, ó, o Lula misógino, olha só, rapaz, eu ver a CNN chamar o Lula de misógino, olha só, rapaz, olha, quem diria, quem te viu, quem te vê, CNN, então Lula é misógino, mas vocês fizeram campanha para o Lula, vocês fizeram campanha para o misógino, vocês quiseram, e cadê as feminazes, as mulheres peludas? Sejam bem-vindas aí, as peludas. Ô, peluda, e aí? O Lula é misógino, vocês vão falar alguma coisa com o Lula, vão fazer protesto, vão ficar pelada na rua, gritando que Lula é genocida, o que vocês vão fazer? Ó, já tem aí o recorde de mulheres assassinadas desse ano de 2023. As peludas vão sair pelada na rua para dizer aí que Lula é genocida? Pinta o cabelo de verde, fica com os peitos de fora, sai gritando Lula genocida, cadê? Cadê as peludas? Ah, estão aí não, né? Entendi. As peludas não estão por aí. Genocida. Olha mais o que ela falou, não terminou não, hein? Você vai ficar chocado, se não ouviu ainda, você vai ficar chocado. O que o presidente Lula está colecionando da posição dele, né, de líder, que ele gostaria de ser, o Lourival já disse que ele já perdeu essa posição, que ele já perdeu a credibilidade, todos os debates que a gente está fazendo aqui com relação às críticas a Israel, passam por isso, assim, o que ele acumula politicamente, quanto isso custa ao Brasil, lembrando que a revista The Economist deixou de eleger o Brasil como o país do ano em 2023 por causa da aliança de Lula com Maduro. Então, assim, a aliança de Lula com Maduro é dizer nas entrelinhas que, olha, quem sabe um candidato que não diga o que quer nessa democracia relativa, fala para uma candidata mulher, ah, está chorando por quê? Então, eu acho que é lamentável, é um roteiro de incoerências e que gera um custo político da política externa brasileira que passa do Lula. Olha isso, escuta isso, escuta isso. ...de corrupção. Ele foi preso por condenações ligadas à corrupção, corrupção do seu governo, corrupção do seu partido, né, com delações premiadas, com dinheiro devolvido, ficou 580 dias na prisão, pelo devido processo legal, o seu processo foi revisto, ele não foi inocentado, mas o seu processo foi revisto, tudo isso dentro de uma democracia. Inclusive, ele também, na democracia brasileira, ele fala da anistia ou não ao Bolsonaro e tudo mais. Então, é assim, a incongruência e as discrepâncias do presidente Lula. Pessoal, vale a pena ouvir de novo. O que ela falou aqui? Eu não escutei de novo. Fala, senhorinha, fala de novo aí, como é que é o negócio? Ah, fala aí. ...2023, por causa da aliança de Lula com o Maduro. Então, assim, a aliança de Lula com o Maduro é dizer nas entrelinhas, olha, quem sabe um candidato que não diga o que quer, nessa democracia relativa, fala para uma candidata mulher, ah, está chorando por quê? Então, eu acho que é lamentável, é um roteiro de incoerências e que gera um custo político da política externa brasileira que passa do Lula. Investigações de corrupção. Ele foi preso por condenações ligadas à corrupção, corrupção do seu governo, corrupção do seu partido, devolvido, com delações premiadas, com dinheiro devolvido, ficou 580 dias na prisão. Pelo devido processo legal, o seu processo foi revisto, ele não foi inocentado, mas o seu processo foi revisto, tudo isso dentro de uma democracia. Inclusive, ele também, na democracia brasileira, ele fala da anistia ou não ao Bolsonaro e tudo mais. Então, é assim, a incongruência e as discrepâncias do presidente Lula. Mas não foram vocês que começaram... O Bonner, o babaca da Globo, disse Lula, você foi inocentado. Não foi inocentado. E agora a mídia está dizendo que não foi? Peraí, vocês estão ficando malucos? Vocês falaram que tinha sido inocentado, agora vocês falam a verdade? Cara, a mídia chegou a dizer que Lula é misógino e está dizendo que Lula não foi inocentado. A grande mídia dizendo com todas as letras que Lula não foi inocentado. Olha só esse vídeo, pessoal. Lula é em Goiânia, numa reunião com centenas de motoristas de aplicativos. Só para você dar uma olhada, olha só. Até no Goiânia, centenas, centenas de motoristas de aplicativos. Por quê? Mas se vai ter um projeto de lei que fala sobre a vida deles, eu vim aqui para escutar o que essas pessoas têm a dizer. Afinal de contas, não tem a opinião mais importante que a opinião do motorista de aplicativo, não é certo? Perguntei para eles e vou perguntar agora de novo. Vamos ver? Galera, uma pergunta bem simples. Os senhores gostaram desse projeto do Lula sobre aplicativos de entrega? Não! Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa muito errada aqui. Porque o que a imprensa, o que o Lula está falando, é que vocês iam gostar que é um projeto para melhorar a vida dos senhores. Não é mentira? Mentira! Mentira! Mentira, mentira Adeus, seu lugar é na prisão Lula, Adeus Seu lugar é na prisão Lula, Adeus Seu lugar é na prisão Bom, eu acredito Só que eu não soube sobre esse problema Uma mobilização Da turma aqui de Goiânia Aparecida, Trindade, Arnabas Todo mundo ir pra Brasília No dia 13, quem vai? Brasília Às sete e meia da manhã Com a polícia de aplicativo de Goiás Do entorno de Brasília Vamos nos encontrar no palestrano Nos ministérios e vamos dar um recado Nós não queremos Essa representação, tamo junto Olha aí uma pauta importante Ir para Brasília Porque eles são contra Essa cagada que Lula está fazendo Para os aplicativos Olha aí mais uma Ótima ir das ruas Sensacional Sensacional Precisamos tomar as ruas E essas são as pautas Que unem todos Não é uma pauta bolsonarista Você reparou? É uma pauta das pessoas Que não concordam com esse idiota Funcional desse governo De querer Ferrar com os motoristas De aplicativos etc e tal Olha aí Uma pauta sensacional Então eu acho que isso aí é muito bom É muito bom mesmo Temos que continuar nas ruas Temos que continuar nessa briga É isso que a gente tem que continuar a fazer E aí É isso que a gente tem que continuar a fazer